E o prefeito de Acorizal e presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Meraldo Sá, deixa os dois cargos este ano. Como prefeito, conclui o segundo mandato e na AMM permanece na cadeira até dezembro. Meraldo falou com a equipe do RDTV sobre a experiência de auxiliar os gestores dos 141 municípios do estado. Uma experiência ímpar na minha vida, de estar junto, de conhecer o estado do Mato Grosso, de muitas vezes a gente achar que o problema só está no nosso município. E a gente vê que devido a essa grandiosidade do estado, tem município que muitas vezes está em situação muito mais difícil. E que nós temos que ter um olhar até melhor para outras regiões. São regiões bastante longíguas, região com muita dificuldade e que a todo tempo eu cobro muito ao governador. Precisa de uma atenção sempre especial.